Pergunta do salada de batata Vocês já cometeram algum crime que ninguém saiba? Que ninguém sabe, eu conto os crimes que eu quero fazer Eu sei um do Ícaro, eu sei um do Ícaro novo No rolê passado, chegou o Ícarozinho com uma calça bonita Cheguei e falei, o que é isso aí, cara? Essa calça bonita dessa É a minha calça? É a minha calça, velho Calça preta, bonita, moletom, visto como tá rico o menino O cara roubou a minha calça Pergunta o Ícarozinho, que calça é essa? É do Saico O cara roubou a minha calça, velho